Saudações pessoal, bem vindos a mais uma videoaula de Cinema 4D Nessa videoaula vamos estar começando a falar sobre ferramentas de modelagem do programa Cinema 4D Vamos primeiramente conhecer as ferramentas que possuímos no programa Vamos clicar nessa roda dentada aqui em cima E vamos ver que tem o Array, o Spline Mask, o MetaBall, o LOD, o Atom Array, Connect, Symmetry, Polygon Reduction, Bool, Instance e Python Generator Vou estar comentando algumas que são as mais básicas da modelagem do programa Que são as que são mais comumente usadas As outras são um pouco mais complexas, se demoram um pouco mais para falar Vamos estar falando em aulas futuras sobre isso, ok pessoal? Então vamos estar falando sobre as que mais se usa Vamos primeiramente clicar no Array E percebemos que é invisível Então temos que estar colocando um objeto aqui para poder estar ativando a ferramenta de modelagem Vamos clicar nas primitivas e criar uma esfera Vamos ativar o Gold Shard Lines Para a gente ter uma perspectiva legal aqui Feito isso pessoal Vamos arrastar a esfera ou a raia Com a setinha para baixo Significando que pode soltar o mouse O botão do mouse Então clicando, pronto Apareceu o resultado do que a gente fez até agora O Array ele cria cópias, réplicas dos objetos que nós estivemos colocando aqui Podemos fazer qualquer tipo de objeto que vai ser praticamente a mesma coisa Com a mesma quantidade de cópias que definirmos no programa aqui Como a gente pode ver aqui Tem sete cópias Ou seja, sete esferas Que nós colocamos aqui Podemos também estar aumentando o número de esferas indefinidamente E de um certo modo podemos até mesmo criar um novo objeto Como vocês podem ver Mas vamos voltar A configuração inicial de sete Podemos também aumentar o radius Aumentando a distância A diminuir a distância entre eles Certo pessoal Amplitude X e Y Mudando Deixar zero Como estava aqui antes Também colocar a frequência O Array Frequency Instância de renderização Enfim Uma série muito grande De opções que a gente pode estar fazendo Feito isso pessoal Podemos colocar até um outro objeto aqui Para fazer uma figura Até mais bonita Um pouquinho diferente Vou até aumentar um pouquinho o radius aqui Vamos escolher Vamos colocar o torus De forma um aro praticamente aqui Certo Vou estar colocando no modo de escala Para poder aumentar um pouquinho Vocês podem ver que as esferas Elas adentram o torus Ou seja, eles fazem uma mescla Então Eles fazem um Só um tipo de objeto diferente aqui Então Vou dar uma diminuída aqui um pouquinho E alterar um pouco o anel aqui Para cá Podemos alterar o segmento também O radius Diminuir um pouco O anel Ou seja, uma coisa bem fácil Bem tranquila E é evidente pessoal Trabalhar com o cinema 4D É criar um pouco de paciência Um pouco de De calma Porque não é uma coisa muito fácil De se fazer às pressas Então tem que ser uma coisa bem tranquila Bem fácil Para vocês poderem Ter uma noção bem legal Do programa Como vocês podem ver Foi criado um novo objeto aqui E podemos fazer Até colocar um outro objeto No centro aqui Mas Se eu quiser colocar O torus Para o arraio Podemos ver que vai Fazer uma cópia Do arraio O arraio vai fazer uma cópia Do torus Total aqui Então tem vários torus Aqui nesse arraio Como teve com as esferas Lembrando Qualquer objeto Que vem em primeiro lugar Aqui no plano do arraio É aquele que vai estar Sendo Tendo as réplicas Feitas aqui Se eu arrastar a esfera Para cá Será a esfera Certo Então se eu colocar o torus Para cá Será o torus Certo pessoal Então É prestar bastante atenção Que a primeira ferramenta Que vem logo abaixo Aqui É o que vai estar Sendo ativada Aqui Tá ok pessoal Essa função do arraio Fazer réplicas Fazer cópias E com isso A gente pode estar fazendo Inúmeros objetos diferentes Ter uma criatividade Muito grande Tá pessoal Para poder desenvolver Um projeto Um novo objeto Muito legal Essa ferramenta aqui E vamos estar Seguindo Em frente Em outros objetos Se qualquer dúvida Vocês perguntem E Sempre procurem Revisar A videoaula Para poder estar Sempre estar ativando Cada vez mais A memória Dessa ferramenta aqui Tá ok pessoal Qualquer dúvida Perguntem Vamos à próxima Tchau 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 Tchau